Fala galera, estamos de volta com Agora Joga TV, vocês sentiram falta, achou que ele tinha acabado, não, mas ele não acabou não, é só questão de oportunidade para a gente voltar aqui e fazer esse bate-papo com vocês. E vocês pediram, pediram e mandaram perguntas lá no grupo e olha só quem está comigo aqui hoje na nossa televisão do estúdio, o Grande Botalvão. Pediu nada, isso aí é mentiroso. Olha que pediram aí. Muito obrigado a cada um que pediu aí, estamos aí velho, é nóis. A galera pediu e mandou perguntas lá no grupo, Monta, muito obrigado pela tua presença cara, é um prazer gigantesco, inenarrável a sua presença aqui hoje com a gente. Obrigado nada, você vai passar a deixar like em todos os meus vídeos agora. Então vamos tocar a vida normalmente, muda nada, segue a vida. Olha só, valeu cara, imagina, satisfação aí velho. Então olha só, as primeiras perguntas aqui vão ser da galera lá do grupo do Facebook, tá? Então eu vou ler a primeira aqui que é a do José... José Matheus Cristo. E aí eu chamando José de João. O José Matheus... Achei que o sobrenome dele era esse, né? José... Nossa, que pai troll, velho. Qual foi a sua motivação pra criar o canal e por que esse nome? Qual o nome? Montalvão. É que mudou, né, na realidade, né? Ele começou como canal da Nexus, não me engano, né? É, começou como canal da Nexus porque minha loja de games era Nexus. E aí eu comecei a criar... Eu já tinha um canal que era pra divulgar a minha loja, então eu legendava trailers de jogos que passavam, porque antigamente não tinha, né? Na época não tinha jogos legendados em português, era bem raro. E aí eu falava, vou ganhar umas views sendo um dos únicos canais que traduz, né? Tem trailers legendados. E aí, tipo, no início e no final eu jogo lá minha logo, entendeu? Minha empresa, minha lojinha, o site na descrição fica tudo certo. Só que aí, tipo, três, quatro meses depois surgiu a onda de gameplays, né? Onde o Edu, o BRKS Edu, o Mark Zero começaram a fazer vídeos de gameplays. E eu falei, cara, que legal isso aí, acho que eu vou fazer também. Aí na época eu conversei com o Marks, o Marks ficou, tipo, a gente ficou amigão, pá. Conversamos bastante, troquei uma ideia. Falei, cara, o que eu preciso pra gravar porque eu gravo no console, eu não tenho PC pra rodar. Ele falou, beleza, eu vou te passar o contato de quem grava no console. E o contato desse cara, que, tipo, né, é só um cara, era o BRKS Edu. Então aí ele me ajudou também, me indicou tudo. Que show! Comprei os bagulho e comecei. E aí comecei, tipo, já com a intenção de me divertir mesmo. Aí já saiu um pouco a ideia da loja. Porque, assim, embora era canal da Nexus, eu excluí todos os vídeos que tinham trailers. E fiquei só por conta de gameplay e nem falava. A galera nem sabia que eu tinha loja, né? Loja de games na época. A galera veio descobrir isso, acho que 4, 5 meses depois. E logo, meses depois, eu acabei vendendo a loja. E aí, enfim, entendeu? Aí, assim, eu tinha vontade de ser radialista. E daí eu achei que era uma boa oportunidade pra, sei lá, pra me comunicar. Eu sempre gostei de me comunicar. Eu tinha, eu lembro até hoje que eu tô estendendo a pergunta, né? Pode, cara, fica à vontade. Pode contar a história que a gente quer ouvir a história aqui. Então, devorou. Cara, desde moleque, eu gostava muito de trabalhar com comunicação. Brincar com comunicação. Eu estou me identificando. Eu comecei com o microfoninho que eu tinha, cara, azul. Lembro até hoje. O microfone é uma bosta, velho. E aí eu brincava de Disney Club, sabe? Aí, com música das Disney. Até hoje, meu pai tem essa fita. Sabe aquelas fitinhas de som, de música? Então, meu pai até hoje tem essas fitas, aonde eu falava pra um amigo meu, a gente brincava. Dá um play na música aí, Rogério, que era o meu amigo. Aí a gente brincava e tal. E aí, anos depois, na adolescência, meu pai me deu uma câmera de filmar mesmo. Era todo preto e branco essa câmera. E só filmava ligada direto no videocassete. Tá? E aí a gente fazia novelinhas, usava bonecos, fazia stop motion, brincava pra caramba. E eu editava esses vídeos com dois videocassetes. Enquanto um videocassete passava, tipo, o vídeo bruto, no outro eu ia gravando as partes que eu queria. E assim eu ia recortando e editando meu vídeo. Olha só. Com direito a erros de gravações ainda, cara. Hoje eu penso assim, como que eu fazia isso? Entendeu? Então assim, tem uma pegada de comunicação na minha vida sem eu perceber. E o que resultou a hoje eu fazer o que eu faço, sabe? Muito massa. É, eu me identifiquei muito. Eu também desde pequenininho. Vou falar também. Fale, quer saber. Eu desde pequenininho, eu sempre gostei de comunicação. Meu pai escuta muito rádio, até hoje. Então nessa de viajar muito com meu pai de carro, eu acabei escutando e pegando muito disso dele. Eu tinha rádio amador em casa. Não rádio pirata, rádio amador. Vulgo pirata. Não, não é pirata. Faixa do cidadão, 11 metros. E você não pode segurar a frequência por mais de 3 minutos, porque qualquer um pode chamar pra um alerta, qualquer coisa. E todos os dias, durante dois anos, eu e dois amigos meus, a gente apresentava um jornal na faixa do cidadão, no canal da cidade, sem travar a frequência. Então a gente falava a notícia de 3 minutos, soltava, esperava pra ver se alguém ia pegar, e aí continuava. E isso aí, cara, veio comigo desde 2000 pra cá. Nossa, velho. Foi entrando na internet, nos blogs da vida, e aí só mudou a mídia, né? O meio. E como fazer, né? Exatamente. Mas muito legal, cara, a tua história. Mas assim, aí chegou num momento que você vendeu a loja, e aí você falou, não, mas eu vou continuar. Até porque você teve uma força muito legal. Começou, tava todo mundo na mesma pegada ali, igual você falou, do BRKS Edu, que te ajudou. Então o pessoal já tava na mesma pegada, e aí você decidiu virar o canal de nome, trocar o conteúdo e seguir em frente? Foi isso que você decidiu? Não. Não? Foi seguir. A loja, eu queria ter continuado com a loja, sabe? Certo. Eu tive que vender porque eu fui avalista num contrato familiar. Olha, que eu nunca falei isso, eu sempre falo assim, eu vendi por motivos pessoais. Mas tudo bem, vou falar aqui. Eu era avalista num contrato, um contrato aí familiar, e esse contrato deu ruim. E obviamente meu nome deu ruim também. Isso, cara, me prejudicou tanto na loja, até porque eu tinha acabado de fazer um grande investimento na loja, quando isso aconteceu. E, ok, três meses depois que eu fiz esse investimento, eu precisei de um fôlego. É normal isso pras empresas, então eu precisei fazer um capital de giro. Solicitar um capital de giro na empresa. E aí, cara, foi negado por conta do meu nome estar negativo, e eu nem sabia, eu descobri na hora que eu solicitei. Meu nome estava negativo já há meses e eu não sabia. E aí eu falei, pô, deu ruim, aí eu precisei de verbo, eu tentei segurar até onde pude, fui vendendo algumas coisas para tentar levantar uma grana, mas não era o suficiente. E naquele momento o Brasil estava vivendo um momento de baixa no comércio. E aí eu falei, cara, se eu não vender a loja agora, eu vou ficar com um rombo absurdo, sabe? Aí eu fiz as contas, aí com muito dor no coração, eu falei, vou ter que vender. Aí eu vendi, e a loja estava tão boa que o primeiro comprador que ligou comprou. Beleza, comprou e tal, beleza, tranquilo, bola para frente. Aí eu não vendi o canal, por quê? Porque eu deixei isso bem claro para quem comprou. Falei, cara, o canal não tem nada a ver com a loja, entendeu? Porque eu nunca divulguei minha loja lá. Então eu continuei com o canal e era hobby, cara. Para mim era hobby, poxa. Assim, eu via o pessoal falando que estava, tipo, ganhando uma grana com o canal. Aí começou ali a onda do Veno, do Monarque, do Leon. E eu falei, cara, seria legal eu viver disso também, do jeito que eles estão fazendo, né? Eu vou tentar. Só que eu vi que eu nunca conseguia, eu nunca conseguia estar perto de ninguém dos youtubers. Nunca, cara. Sempre isoladão, na fossa, Goiânia, sabe? Mano, essa que eu quero dizer, Goiânia, era que eu estava longe de São Paulo. Longe de todo mundo, exatamente. Exato. E aí, cara, eu fiquei muito... Aí, assim, eu falei, ah, não, velho, você quer saber? Você quer hobby mesmo e tal? E foi um momento muito difícil, profissional, porque eu não sabia o que fazer. Aí eu voltei a trabalhar com engenharia, mas não largando o canal. Enfim, quando eu pensei em largar o canal, mesmo assim eu não larguei, o canal ficou com um vídeo por semana só, que foi a quinta Pokémon. Mas aí? A quinta Pokémon. E era isso. Mas a galera de vez em quando pedia, monta, traz mais vídeos. A gente entende que você está trabalhando, mas traz mais vídeos ali, vídeos extras. Aí comecei a trazer de vez em quando um GTA, quando lançou o online. Aí foi onde o GTA explodiu no YouTube. E meus vídeos foram explodindo. Foram pegando milhões de views. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu só era um cara. Agora está pegando view. Ô, louco! Aí eu falei, tá bom, vou começar a postar mais vídeos. Aí de um por semana passou até três, e eu não larguei o emprego, continuei trabalhando. Três por semana. E foi indo, foi indo. Depois vídeos todos os dias. E aí quando eu vi que o canal estava dando o que eu ganhava no emprego, eu falei, agora é a hora. Agora é a hora, exatamente. Aí eu me dediquei no canal, aumentei a frequência de vídeos absurdo. Fiz um planejamento de marketing, de séries, o que estava bombando no YouTube, associado ao que eu gostava de fazer. E aí o restante é a consequência do que vocês veem. O restante é a história, sabe? Que bacana, cara. Legal. Eu acompanho o canal desde os 300 mil inscritos. Foi quando eu comecei a jogar Pokémon TCG. Que eu achei o canal, e é aí que eu comecei. E seguindo na linha do Pokémon TCG, tem a pergunta aqui agora do Gabriel Pontes. Ó, Como você mantém essa carinha sedutora? É a primeira. E a segunda é Onde surgiu a tua paixão por Pokémon? Beleza. Carinha sedutora. Vamos lá. Primeiro, eu emagreci, né? Primeiro ponto é muito bom. Apesar que eu estou sentindo a minha bochecha grande de novo, preciso voltar a correr. Segundo, comecei a usar muito creme à noite, entendeu? Na pele. Durante o dia antes de gravar, eu utilizo protetor solar facial, entendeu? Olha só, não, não estou mentindo. Olha aí, olha aí. É, porque de frente ao PC ali, ó, iluminação, cara, não tem jeito. Tem que usar. E também estou tomando colágeno. Até porque, senhoras e senhores, estou com quase 30 anos. Quem diria? Eu comecei o canal com 24, 25, por aí. E hoje eu tenho 30 anos, cara. Meu Deus. Olha aí. E colágeno ajuda a deixar as coisas no lugar. Basicamente, rostinho é esse, tá? Ainda bem que eu não preciso anotar. Está tudo gravado aqui. Só pegar depois. E o restante foi papai e mamãe junto com barbinha feita e essas coisas. Agora, o que que era a pergunta mesmo? A pergunta é, onde surgiu a tua paixão por Pokémon? A paixão do Pokémon, cara, surgiu o seguinte. Eu era muito pequeno, cara. Eu não sei. Acho que eu devia ter 12, 11 anos. Não sei. Só sei que... 98... Acho que eu tinha mais ou menos isso mesmo. 10 anos. Aí, o que acontece? Eu estava... Eu lembro até hoje. Eu era muito viciado em Dragon Ball. Pra mim, a vida era Dragon Ball. Goku! Chegue na Mercusei, Goku! Era essa a época. E aí, eu me lembro que um amigo meu, o Túlio, falou assim. Velho, você tem que conhecer um desenho que está rolando aí. Chama Pokémon. Falei, é o quê? Coisa feia, mano. Coisa horrorosa, os bichos aí. Foi? Foi isso mesmo? Falei, não. Cara, você tem que assistir. Aí, ele foi lá pra casa. Ele gravou um episódio da Eliana, que passava na Eliana. Na Record. Ele gravou um episódio. E esse episódio era aquele do Ash, quando ele vai na Torre Fantasma. Primeira vez que aparece o Ghastly, Haunter e o Gengar. E aí, ele colocou pra eu assistir. Mano, sabe que, tipo, meus olhos ficam brilhando do início ao fim? Aquele episódio sensacional. Não, mas ficou... Cara, foi o amor à primeira vista. E nessa época, eu tinha Cartoon Network. Aí, pronto. Comecei a assistir todos os dias. 5 e meia da tarde no Cartoon. Era sagrado. E logo em seguida, Dragon Ball. Exatamente. Né? Então, nossa, eu ficava chateadíssimo, porque tinha igreja sexta-feira à noite. Eu tinha que ir na igreja, eu perdi esses episódios até dia sexta, cara. Eu ficava tão triste. Mas, ok. Aí, o que acontece? Quando lançou o Pokémon, meus pais não tinham grana pra comprar, porque era muito caro. Assim como é hoje em dia ainda, né? Você pedir um PS4 pro teu pai é complicado. Exatamente. Então, o que acontece? Eu lembro até hoje que eu tinha uma bicicleta de alumínio, que meu pai, tipo, me deu quando eu era bem pequeno. Nessa época, meu pai tinha uma condição melhor, me deu essa bike, depois ele quebrou, rolou uns problemas na vida aí. E essa bike era a única coisa muito cara que eu tinha. E eu falei, pai, eu não tô andando, eu quero vender a bike pra comprar o bagulho. Minha mãe, não, você não vai fazer isso. Meu pai falou assim, ele tá agindo comercialmente. Olha só, o espírito empreendedor nascendo. Deixa, moleque. Deixa, moleque. Foi exatamente isso. E aí, minha mãe deixou. Ele convenceu a minha mãe. E aí, eu vendi minha bike pro meu tio. E aí, foi uma permuta, na verdade. Eu dei a bike pro meu tio. Meu tio me levou na Magic Games, em Goiânia, perto do fórum. E aí, de lá, eu saí com o Pokémon Pocket... Game Boy Pocket, preto e branco, prateado, com o Pokémon Red. Tipo, mano, aí foi felicidade. Então, ou seja, o amor pelo Pokémon nasceu... Foi a primeira vista, velho. No primeiro ano do Pokémon, eu já nasci apaixonado por ali. E aí, depois da história, porque teve o Cabo Game Link, onde a gente batalhava com os amigos, trocava Pokémons e tal. E, de fato, depois que eu entrei na faculdade, eu fiquei muitos anos sem contato com o Pokémon. Então, eu tive contato até a segunda geração. Depois disso, acabou. Não tive mais contato nenhum. Só depois que eu fiz a quinta Pokémon no canal. Inclusive, o Pokémon TCG, eu não botava fé nisso. A primeira vez que eu ouvi dizer no Pokémon TCG foi na época que eu tinha a loja de games. Um distribuidor me ofereceu pra ter o produto na loja. E eu subestimei completamente. Eu falei, cara, cartinha. Eu fiz exatamente o que muita gente faz quando tá mais velho, sabe? A cartinha de Pokémon, velho. Você tá maluco? Vou vender isso aqui na minha loja, velho. Caro ainda, né? Porque, querendo ou não, tem um valor de mercado, né? Exato. Não é um preço... Aquelas figurinhas que você compra de chiclete. Eu não tinha essa noção. Eu fui muito preconceituoso e ignorante, sabe? Eu tinha... Deixa eu vender meu sonho de valsa daqui, que eu vou ganhar até mais. Entendeu? E... Então, enfim. Aí eu fiquei sem contato com o Pokémon por muito tempo. E aí, quinta Pokémon, eu trabalhava nessa época numa loja de games, que era a Paladins Games. Trabalhava lá. E aí... Apareceu o card game lá na loja. Eu falei, cara, que legal, que bonito, né? Que amor. Eu amo Pokémon, mas eu nunca vi. Aí o amigo meu, o Bart, falou assim, velho, quer que eu te ensino? Tá bom. Aí ele me ensinou na hora lá, pronto, a partir daí eu... Acabou. Acabou. Foi o segundo amor. Foi a segunda vez que eu me apaixonei por Pokémon e é o casamento que não sai mais. Cara, hoje eu posso falar assim, ó. Eu gosto dos jogos. Eu não posso falar que eu conheci Pokémon no videogame. Eu conheci no anime também, na febre. Mas eu fiquei louco no videogame. E hoje eu gosto mais e jogo mais o TCG do que o videogame, cara. Olha só. É, legal. Cara, eu tenho gostado muito do videogame. Muito. TCG eu tenho gostado. E o anime, infelizmente, não tem mais me atraído, sabe? Mas eu fico com vontade de assistir, juro. Eu já tentei, já coloquei ali uns episódios pra assistir. No terceiro eu fico assim... Mas assistirei com o meu filho, por exemplo. Eu acho que tá faltando isso, sabe? Pra um cara de 30 anos, assistir com o filho seria bacana. Você é um cara que a gente vê que tem muita responsabilidade social no que você fala. Geralmente você posta alguns vídeos botando a sua opinião. Até porque o seu público, ele é... Ele é adolescente, infantil e tem uma galera mais velha também. Infanto juvenil, né? Isso. Então, você sempre tem uma responsabilidade social, assim a gente vê, de botar a sua opinião sobre momentos importantes que estão acontecendo na política, que são assuntos que não estão em pauta hoje na molecada do colégio e tudo mais. Mas a pergunta é a seguinte. Você acha que isso é importante pra você? Lógico, todos nós estamos vivendo um momento que é muito importante a gente estar o máximo possível informado sobre esse assunto. Mas eu queria saber assim, desse conteúdo pro seu canal, você acha muito importante ter isso pra molecada de hoje? Ou isso sai natural de você? Ou você se cobra assim, não, eu preciso colocar, pelo menos com uma frequência, esse tipo de conteúdo, porque eu acho importante? Cara, não, sai bem natural, na verdade. Por exemplo, o pessoal até me cobra mais posicionamento, sabia? Só que eu falo assim, cara, bateu, eu falo. Igual quando eu fiquei sabendo que um segurança que apareceu, um segurança de um posto de gasolina, quando eu gravei o Pokémon Go. Eu vi essa história. Então, ele apareceu num vídeo e eu mudei pra Curitiba, isso foi lá em Goiânia. Mudei pra Curitiba e tal, meses depois, fiquei sabendo que ele foi morto, sabe? Um assalto lá. Na verdade, o assalto era com ele mesmo, o bandido queria pegar a arma do cara. E ainda matou a pessoa, sabe? E aí, chegou isso através da minha família, no WhatsApp. E eu parei e falei assim, cara, não, aí, eu tenho que desabafar. Sempre, a minha vontade de fazer esses vídeos, trocando ideia com a galera, sempre vem de uma ideia de desabafo, entendeu? Então, como foi da última vez ali, quando saiu o áudio do Temer, essas coisas, eu falei, ah, eu quero conversar. Então, sempre sai assim, eu quero conversar com alguém. E eu quero trocar a ideia com a molecada, também, ao mesmo tempo. Então, eu tento juntar a última ao agradável. Eu dou a minha opinião, tento fazer o possível pra que eles entendam que a minha opinião é questionável e eles possam poder pensar por si próprios. Só que eu dou um norte pra eles, é essa minha ideia. Agora, se vai dar view, se não vai dar, whatever. Eu sei que vai ter visualização. Pode não ser a visualização da quantidade de uma série de sucesso minha. Essa não é minha intenção. Minha intenção é, se eu conseguir atingir e fazer com que pelo menos 1% de quem assistiu passe a ter uma importância social, seja política, seja... Quem tem que entender que ele faz parte de uma sociedade, independente da idade dele, hoje em dia, da forma que o Brasil está... Da forma que o Brasil está, é importante ele ter um posicionamento. É importante... O futuro é deles, né? Exato, exato. O futuro é cada, né? Agora, se o país estivesse vivendo um momento tranquilo, de boa, cara. Vai curtir a tua infância, relaxa. Mas não, cara. O Brasil realmente está passando por um momento muito complicado. O mundo em si, pra falar a verdade. Vamos falar na real. O mundo está passando por um momento complicado aí. E o Brasil está passando ali por uma crise absurda, sabe? Que a gente não vê ali desde meados de 1950, 70, por ali. E eu acho que isso aqui, o que a gente vai estar vivendo nos próximos anos, próxima década, vai ser fundamental pra essa nova geração. Então, eu acho muito importante essa ideia deles. Assim, botar essa ideia... Botar, na verdade, a ideia deles pra funcionar. É essa parada. É, fazer aquele papel assim, você está colocando o seu posicionamento, mas você não está deixando de informar e de situar as pessoas. Ó, corre atrás também pra buscar a sua opinião, pra saber o que você acha, de que lado você fica, né? É, na verdade, exato. De que lado você fica. É difícil você falar hoje em dia de que lado você fica, porque a galera acaba falando esquerda ou direita? Exatamente. E a gente tem que estar ali, ó. Não, não é esquerda nem direita. É o povo. É a nossa nação. É isso que é o primeiro e único momento que a gente tem que olhar. É o povo. É o que todo mundo fala. Não é futebol, né? É política. É o interesse geral da nação. Não tem divisão ali. É, e quanto mais cedo essa molecada começar a entender tudo isso, mais chance de termos cidadãos, né? Mais bem informados no futuro. Bacana demais. É por isso. Cara, eu queria te agradecer de coração por essa entrevista que você aceitou vir aqui bater esse papo com a gente, bater esse papo com a família Guarajoga aqui. É muito massa ter essa presença. Foi um bate-papo legal, foi um bate-papo descontraído com participação da comunidade e um pouco mais sério também, que eu queria saber essa opinião sua também, que eu acho legal essa parte sua de responsabilidade social com o conteúdo que você faz. Mas isso é importante. E, cara, valeu mesmo. Muito obrigado pela força, por tudo. Tamo junto aí nessas loucuras youtubísticas aí. Hoje eu tô naquela fase que você mencionou aí. Eu tenho meu trabalho e eu posto três vídeos por semana, entendeu? Mas tamo junto. Cara, obrigado mesmo de coração. Valeu. E qualquer coisa é só contar com a família Guarajoga aí que é nóis. Valeu, cara. Eu tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado a cada um aí que teve o interesse de pedir pro Furipe me chamar, né? E serve pros outros canais também, que esteja assistindo isso aí. Claro que um canal que já esteja ali, já uma formação bacana, entendeu? Me convida, cara. Pode me convidar. Vamos conversar. Eu adoro trocar ideia com a comunidade. Tô aí pra somar. E, cara... É isso, mano. Eu acho que a ideia que eu tive, assim, de falar, velho, eu preciso ter mais responsabilidade, sabe, com o YouTube, porque eu comecei a ver, realmente nós somos influenciadores e bastou eu ir num primeiro evento em São Paulo, que eu vi uma multidão infanto-juvenil e falar assim, meu Deus, eu preciso amadurecer, sabe? Porque eu ando falando muita besteira. E teve paz, inclusive, que me chamou atenção nesses eventos. E eu falei, não... E aí, cara, é isso, sabe? Querendo ou não, a gente tá numa sociedade e a gente tem que tá aí pra somar, não é pra subtrair. Tá bom? Obrigado, obrigado, Felipe. Exatamente. Isso aí, você tá fazendo o seu papel, cara. Você tem a sua ferramenta, você tem o seu meio e você não tá usando isso em vão. Você tá usando isso de uma maneira muito boa e fazendo um trabalho legal pra sociedade. Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse papo aqui com o Grande Volta ao Vão. Se você gostou, não esqueça de escudir o like aí, de tanto clicar. compartilhar esse vídeo com seus amigos pra eles virem aqui assistir também. Se inscreve no canal aí se você ainda não é inscrito. Até o próximo vídeo. Um grande abraço e... Falou! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri